Devoção e fé no feriado da Padroeira de Aracaju. Católicos realizam missas na Catedral Metropolitana. Dia especial também para as religiões de matriz africana. Adeptos e simpatizantes fazem homenagens e cortejo pela capital. Nas estradas, fluxo de veículos aumenta e Polícia Rodoviária Estadual intensifica a fiscalização para evitar acidentes. E ao vivo, no estúdio, uma entrevista especial com a cantora gospel Fenômeno de Popularidade, Gabriela Rocha, que hoje faz show pela primeira vez em Aracaju. É feriado na capital e alguém tem que ir trabalhar para deixar você sempre bem informado, não é verdade? Está no ar, o Balanço Geral Sergipe.